Hey simmers, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a nova atualização do pacote dia de spa. Roupas, itens, aspirações e como ganhar dinheiro com as novas funções desse pacote. E tudo sem mods. Então bora pro vídeo. Bom, e a primeira coisa que vamos ver são os itens do CAS. E que de agora, depois dessa atualização, nós temos a opção de modificar as unhas das mãos e dos pés. E essa foi uma atualização gratuita, porém pra quem tem o pacote dia de spa recebeu mais opções de unhas. Quem tem o pacote também recebeu um conjunto de roupas novas, que é esse aqui. Que é bem bonito e combina bastante com o tema. Agora eu vou entrar na família da Bia e do Júlio e eu vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro com a habilidade de bem-estar. Bom, a atualização também trouxe novos itens de decoração, novas mesas de massagem e novos tapetes de yoga. Então pra isso, vamos colocar a mesa de massagem no lote. Agora ela também pode ser colocada no inventário. E em breve a gente vai poder atendê-la fora do lote. Selecionando a mesa, nós temos várias opções novas para atender os clientes. Porém, você precisa ter uma boa habilidade de bem-estar para fazer um bom serviço e para desbloquear novas funções. Para melhorar sua habilidade, você pode fazer massagens nos cins de seu lote ou estar praticando qualquer atividade de yoga. Ótimo, agora que temos uma boa habilidade em bem-estar, vamos levar nossos objetos de spa com a opção de colocar no inventário e finalmente vamos fazer alguns imóveis. Agora você pode ir para um spa ou para um lote com muitos cins. Eu vou enviá-los para a praça Flor de Magnolia de Willow Creek, porque lá tem uma circulação muito grande de cins. Já estando no lote, encontre um espaço aberto e coloque o banco de yoga. Observe que temos duas opções, fazer meditação guiada ou liderar meditação guiada. E a única diferença é que no liderar você não vai ganhar nenhum simólio. E já no fazer você ganha 80 simólios por sim que participar da sessão. Vamos então selecionar a opção Paga e Pública. Agora precisamos aguardar os sim chegarem ou podemos chamá-los para participar. Então quanto mais sims, mais simólios você recebe. Após todos chegarem, começará a meditação. Não se preocupe que eles mesmos trazem seus próprios banquinhos. Somente ao final da sessão você receberá o pagamento e se for boa, alguns até irão te agradecer. Agora eu vou mostrar como ganhar dinheiro com massagem. Basta somente colocar a mesa de massagem em qualquer lugar movimentado e selecionar Atender na mesa de massagem. Agora é só aguardar que algum sim logo irá chegar. Você pode acelerar o processo divulgando o seu trabalho. Assim cada vez mais clientes virá até você. Opa, aí já temos nossa primeira cliente. Agora eu vou ensinar como dar aula de Yoga. Nela você precisa de um tapete para profissional, que você pode encontrar no modo de construção. Depois é só preencher com mais tapetes à frente. Os sims podem levar os seus próprios tapetes se não tiver. Selecionando o tapete, você terá a opção de dar aula de Yoga. Escolha o tipo de aula que você quer dar. Assim como a meditação, você receberá o pagamento ao final da aula. E por último, vamos ver agora como ganhar dinheiro sendo um manicure. Escolha um local no lote e coloque a cadeira de massagem. E assim como nos outros serviços, selecione atender na cadeira. Os sims virão e farão seus pedidos. Em alguns casos pedirão serviços de manicure e outros massagem nos pés ou nas mãos. E para finalizar, a nova atualização desse pacote trouxe três novas aspirações, que cada uma traz um traço novo para o seu sim. São bem simples as tarefas, mas algumas podem demorar um pouco. Já nessa primeira fase interior, você ganha um traço de perspectiva clara, que deixa o seu sim concentrado quando você quiser, só selecionar ele. O Guru Zen, você ganha esse novo traço que permite acalmar os sims que estejam raivosos próximos a você. E por último, o traço conhecimento em cuidados pessoais, que você ganha depois de atender vários clientes. Esse novo traço permite que o seu sim ganhe mais dinheiro ao atender clientes. E aí gente, gostaram das dicas? Deixe nos comentários se eu esqueci de mencionar alguma coisa e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!